Fala aí galera, hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse trator aqui da UTB Universal Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro aqui, ele fica nessa parte de tratores mesmo Ele é o UTB 651M e ele é bem interessante, ele tem várias configurações e é muito bem detalhado, então vamos dar uma olhadinha nele aqui Ele não tem configuração de motor, certo? Ele é 80 cavalos, aqui o custo diário A velocidade dele é um pouquinho menor que isso, ele é 30, 31 quilômetros que eu consegui alcançar com ele Ele tem a configuração de cores, você tem também a configuração de rodas, você tem pneu padrão Que é esse aqui, você tem pneus estreitos para pulverização e pneus largos, certo? Você tem também a opção de com gabine, essa with gabine Você tem without gabine, que é sem essa gabine aqui atrás, que é bem interessante Quando você clica nessa opção, ele fica sem também esse paralama aqui, certo? Você tem a opção com paralama, certo? Que fica assim, basicamente E a opção sem o paralama Vai ficar com a gabine, mas sem esse paralama aqui, que eu vou mostrar para vocês É bem interessante, vamos lá Esse aqui é a versão normal, certo? A gente vai mostrar aqui o interior Você apertando a barra de espaço Você tem alguns pontos que você consegue interagir Você consegue também abrir a porta, certo? Consegue abrir, por exemplo, aqui atrás Abrir e fechar Certinho Passando aqui para fora A gente tem os principais engates Certo? Aí ele abre e fecha a porta Aqui Aqui, ó, quando você sai para fora Eu vou mostrar É melhor mostrar Aqui a gente tem Um trator muito detalhado Veja só Olha só esse pistão aqui na barra A articulação como é muito bem feita Ele é o único trator que eu vi Desses pequenos Que eu me recordo assim Que ele tem tração nas quatro rodas Ele é bem articulado também É... Esse cardan aqui, ó Ele move, certo? Ele gira, ó É bem interessante aí Muito bem feito esse mod mesmo Essa é a frente dele A carinha dele A gente vai sair aqui Eu vou mostrar a parte Dá para você também Apertando a barra de espaço Fora do trator Você tirar A capa do motor E essa frente aqui, ó Certo? Para você olhar aqui o motor Certinho aqui, ó Ele parece que tem uma turbina aqui, ó Né? Interessante mesmo Agora eu vou mostrar um pouquinho Esse aqui, ó É o pneu estreito Vou passar para trás Que fica melhor para a gente ver Esse aqui, ó É com pneus estreitos O pneu normal Você pode ver lá na frente, ó Que ele passa um pouquinho do paralama O pneu estreito Ele fica totalmente dentro do paralama Até sobra um pedacinho Esse aqui do lado É o pneu Pneus largos Tá vendo? Bem interessante Este aqui, ó É aquele Cungabine Normal Cungabine e paralama Este aqui, ó É o cungabine Mas sem o paralama Tá vendo? E este aqui Que eu achei mais interessante Que lembra até o Master Ferguson Daqueles antigos É o sem paralama E sem gabine Né? Quando você escolhe lá Sem gabine Ele já vem assim Sem o paralama também E tá aí a velocidade dele Ele anda até 31 km por hora O anúncio diz que é 35 Mas ele anda até 31 Certo? Ele consegue pegar as plantadeiras Principais, assim, do jogo Quer ver? Vou mostrar aqui na loja Dá pra você usar Como ele é barato Dá pra você comprar vários desse E colocar pra trabalhar Equipamentos com 100 cavalos Um pouquinho a mais disso Ele consegue segurar Por exemplo Essa plantadeira dá certo Essa aqui dá certo Essa aqui não dá certo Por causa que ela tem uma rodinha atrás Quando ela levanta essa rodinha atrás Ela levanta o trator inteiro Então não dá certo Certo? Já tentei Essa aqui parece que dá certo Eu testei até com Alguma plantadeira mais pesada Quer ver? Essa aqui, ó Que pede... Não, essa aqui não Essa aqui, ó Que pede 140 cavalos E deu certo Só que ele anda O normal dela é trabalhar 15 km por hora Ele vai andar No máximo a 8 Isso em terreno plano Eu testei em terreno plano Certo? Então era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse é um tratorzinho bem interessante Pra quem quer usar aí, certo? Tem uma fazenda aí com poucos recursos Pouco dinheiro De começo, né? É interessante Dá pra você comprar vários tratores desse E trabalhar mais rápido Outra coisa também Que eu tenho que salientar É que ele vem com um peso especial pra ele Que você vai precisar Principalmente quando você for plantar Ao arar o solo Aqui, ó Ele vem com o peso dele Um pacote Ele vem com esse peso aqui, ó De 600 kg Que é o U651M Que é o peso pra ele Certo? Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado do vídeo E até a próxima